DJJBF A noite passa devagar Estou aqui deitado só Do tic-tac e do relógio E aqueço com o seu lençol Gostaria de saber onde você está Hoje à noite você não vai acabar Sozinha Amor, eu sempre estive sozinha Eu nunca me importei até de conhecer E agora você me escolhe Como deixá-lo sozinho Como deixá-lo sozinho Você não sabe quanto eu quis Te abraçar, tocar seus lábios Beijar, amar você Não sabe quanto eu esperei Dormir com você hoje à noite Mas o segredo ainda está comigo O meu amor por você Demais Demais Amor, eu sempre estive sozinha Eu nunca me importei até de conhecer E agora você me escolhe Como deixá-lo sozinho Como ficar sozinho Como deixá-lo sozinho Você não sabe quanto eu quis Você não sabe quanto eu quis Te abraçar, tocar seus lábios Mas já amar você Não sabe quanto eu esperei Dormir com você hoje à noite Só nos dois Sobre as dores Pantinha 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 Oh Como deixá-lo sozinho Não vou ficar sem você Não vou deixar-me sozinho Não dá pra ficar Não vou deixar-me sozinho Sem você, sem você Não vou deixar-me sozinho Não vou deixar-me sozinho Não sabe quando eu me esperei Dormir Babu Amor Pra atravessar Deserto o Sara Babu Amar Pra nadar Mar de oceano Pra alcançar E se bucre Pra não viver Pra subir um monte Pra gritar Se gente amar Nada é impossível Amor é complicado Mas é nós Que tá creio assim Coisas tão simples De vez não tá virado e sem Nos orgulho também Quisa quebrar Magia de amor Palavras tão simples Pôr tudo pra ser lugar Jura do amor Jura do amor Jura do amor E sinceridade Com sinceridade Cabo de vida Na chave do coração Pra felicidade Jura do amor E sem interesse E sem interesse Sem interesse E sombra Vindo inteira É deixando viver Na nossa tranquilidade A boa morte Pra atravessar Deserto o Sara Babu Amar Pra nadar Mar de oceano Pra alcançar E se bucre Pra não viver Da subir um monte Malzato Que pra gritar Se gente amar Nada é impossível Nada é impossível Sim Jura Minhas sonhos Minhas ilusão E tudo foi destruído Foi cima Um prisão injusto Na hora De boa partida Entender realidade Nosso amor Que é teu futuro Vem prender Pra enfrentar És vida Do seu amor Jura do amor Jura do amor E sinceridade Sinceridade Cabo de vida Já vivo o coração Pra felicidade Jura do amor Jura, jura E sem interesse Sem interesse Só pra mim inteira Já deixa-nos viver Na nossa tranquilidade Vitara Vitara Neo Amor é complicado Por uma é nós Que tá creio E assim Coisas tão simples Jura do amor E a mesma nota virado E ser Nosso orgulho Também Quisar quebrar Logia de amor Palavras tão simples Acabou tudo Na seu lugar Jura do amor Jura do amor E sinceridade Sinceridade Cabo de vida Já vivo o coração Pra felicidade Jura do amor Jura, jura E sem interesse Sem interesse Só pra mim inteira Deixa-nos viver E na nossa tranquilidade 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 E é E morar E morar E morar E morar E morar E morar Sempre assim Cada hora Que vou ouvir Notícia Vou ficar Sem esperança Quero saber Por quê Me volta A pensar Negativo Cada hora Que me entalzenta Volta a pensar A traição Saber Me encebou Minha vida Acarta em sentido E só não Entender Para não salvar E és nosso amor Minha desejo É só pó Minha ausência É te ultimais Perdoar Sem aguar Muito amado Minha pó Julga Assim De maneira Que bota Julga A mim Abandona Tudo pra trás É só Pó Minha pó Julga Assim Baby Sacrifício Já fazer A mim Crescer Homem Digo Sonho Ser Feliz Oh yeah Quer saber Por quê E volta a pensar Sempre assim Cada hora Que houve notícia Volta a ficar Sem esperança Quer saber Por quê Volta a pensar Negativo Cada hora Que me entalzenta Volta a pensar A traição Saber Me encebou Minha vida É um vazio Só não Entender Para não salvar É um vazio É nosso amor É nosso amor Meu desejo É só Vó Minha ausência É teu Demais Perdoar Sim Aguar Um tamá Pumá Cabo Cabo Juga Cabo Assim Que maneira Que importa Juga A mim Abandona Tudo Pra trás É só Cabo Juga Assim Baby Que sacrifício Já fazer A mim Terceiramente O sonho Ser feliz Oh yeah Yeah Cabo Cabo Assim Hey Oh Vem pra onde gostar Hey Oh Vai Vem pra onde gostar Vem pra onde gostar Vem pra onde gostar Polícia 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 Já es rouba o meu coração Foi um crioula linda Já perdi Nes multidão Polícia Polícia Já es rouba o meu coração Foi um crioula linda Já perdi Nes multidão Foi só um olhar Não fica logo apaixonado Eu perdi na tempo Me chunte logo abandonado Foi só um olhar Fica logo apaixonado O tempo passa Começa a ficar desesperado Sem beleza Encanta minha alma É o chão É o chão sem calma É o chão sem calma Pois aparece naquela multidão Ai amor Já perdi na multidão Já perdi na multidão Polícia Polícia Já es rouba o meu coração Foi um crioula linda Já perdi na multidão Já perdi na multidão Foi só um olhar Fica logo apaixonado Fica logo apaixonado O tempo passa É só ficar desesperado É o chão sem calma É o chão sem calma É o chão sem calma Sembal 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 U Já perdi na multidão E mostrami-la ainda justi Já é seu tempo, cresco lá na voz voz Já vem procurar, vim desmultida E mostrami-la ainda justi Vem fazer sentir de modo a voz voz Son a voz voz Polícia, polícia Já es rouba o meu coração Foi crioula linda Já pertei na esmultidão Polícia, polícia Já es rouba o meu coração Foi crioula linda Já pertei na esmultidão Foi só um olhar Fica logo apaixonado Eu perdi na tempo Fique logo abandonado Foi só um olhar Fica logo apaixonado O tempo passa É só ficar desesperado Foi só um olhar Foi só um olhar Fica logo apaixonado Pensa logo apaixonado Foi um olhar Aperaçada 분 Peero